Olá, bealdades! Hoje eu vim responder pra vocês a The Sims Book Tag. Vocês me recomendaram responder essa tag em alguns dos comentários do Daily Bell. E hoje eu vim aqui respondê-la. Eu não sei se a tag já foi traduzida pra português, eu acho que não, pelo menos eu não achei. Porém, se você já traduziu antes deste vídeo, deixa ali embaixo que eu te dou os devidos créditos. Como eu não achei nenhuma tradução, eu fiz aqui uma tradução livre. E vamos lá, consiste em responder as perguntas indicando um livro. O primeiro item é o The Sims original. Então eu tenho que indicar um autor que no primeiro livro já fez uma obra-prima. E eu pensei na Jennifer Brown com A Lista Negra. Eu já falei de A Lista Negra algumas vezes aqui no canal. E falei recentemente no Daily Bell também, nos livros Paramelo do Inferno. Vou deixar linkado aqui em cima. Mas se você nunca leu A Lista Negra, leia um livro incrível. E eu acho um ótimo livro pra estrear na literatura. A Jennifer Brown arrasou. Então aqui eu indico A Lista Negra. Segundo item é pra eu indicar a morte mais triste de um personagem que eu não supero nunca até hoje. Eu vou dar um spoiler agora de Jogos Vorazes. Então se você nunca leu toda a trilogia, por favor, pule pro minuto. Enfim, gente. Eu não supero a morte do Phoenix. Sinceramente, pra mim, ele era o melhor personagem de Jogos Vorazes. E sério, ele ter morrido foi tipo... Eu não supero como eles mataram ele. Ele era importante pra história. E de repente, eles chegaram e jogaram ele num negócio. E foi uma morte muito crua. Muito real, sabe? Não sei. Eu fiquei muito indignada e eu me lembro que eu fechei o livro e falei, vou voltar a ler só amanhã. Terceiro item é Sims Getting Stuck. Em tradução livre, são aqueles Sims que ficam presos, tipo, porque tem um vaso na frente deles. Então eu vou ter que indicar aqui um personagem que ficou preso no meio do caminho e não fez mais nada o resto do livro. E esse personagem é tão importante que eu nem me lembro o nome dele. Mas é a amiga da Rachel em A Garota no Trem. Essa é a pior amiga da vida, assim, ó. Vê a Rachel fazendo um monte de merda, não faz nada, acha que tá tudo bem, acha que ok, beleza, a amiga tá de boa. Como é que eu não lembro o nome dessa nojenta? Ah, enfim, gente. Ela é tão importante que eu esqueci o nome dela. Mas eu já falei sobre A Garota no Trem. Eu vou deixar linkado aqui em cima se você não viu o vídeo ainda e tem interesse e curiosidade em saber do que se trata o livro. Que, inclusive, é um livro que eu recomendo. Quatro, Simlish. Simlish é aquele dialeto maravilhoso do The Sims. E aqui eu tenho que indicar um livro que tem a escrita perfeita. E eu acho que alguns de vocês que viram o meu favoritos de agosto já vão saber. O livro que eu indico aqui é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Que não é um livro escrito, é um livro... Nossa, eu... ele é uma... não sei. Me perdi no meio do meu raciocínio. Não parece que é uma narrativa, parece que é tudo poema. Uma das escritas mais perfeitas que eu já li. Obviamente eu recomendo o livro e eu falei melhor dele também lá no favoritos de agosto. Não sei. Quinto item são os pacotes de expansão. Aqui eu tenho que indicar aquela série de livros que só foi melhorando e melhorando e melhorando. E pode parecer clichê, mas eu indico Harry Potter. Sério, eu amo muito o desenvolvimento de Harry Potter, sabe? Eu amo como a J.K. Rowling desenvolveu o enredo. Os personagens cresceram absurdamente. Crescem a cada livro. Se tu comparar até ali do terceiro livro pro sétimo, já vai ver e já vai perceber como os personagens cresceram ao longo dos livros. Harry Potter é o meu queridinho de uma série de livros que só melhorou. Não sei. Sexto item é o romance no The Sims. Que é aquele amor instantâneo, sabe? Que tipo, conversam uma hora, estão namorando. Conversam mais uma hora, vão se casar. No outro dia, resolvem ter um filho. Então aqui eu tenho que indicar um caso terrível de amor instantâneo. Eu não me lembrei de outro além do Cidades de Papel. O Quentin. É Quentin, né? O nome dele, enfim. O Quentin simplesmente se apaixona pela Margot. De uma forma que eu nunca vou entender na minha vida. Porque aquela guria, eu acho um saco, se apaixona muito por ela e larga tudo pra ir atrás dela. Tudo bom, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho uma das histórias de amor mais chatas que eu já li. Eu nem acho história de amor, né? Mas como é classificado como história de amor, né? Não sei. Se você estiver gostando do vídeo, já não se esquece de deixar um joinha ali embaixo. Me ajuda muito aqui nos vídeos que eu estou fazendo todos os dias de setembro. Amém. Não sei. Sétimo item é cheats. Cheats é traição. Mas o mundo gamer, cheat, é usado quando alguma pessoa utiliza algum código, alguma coisa assim. Pra trapacear no jogo. Tipo, no The Sims, muita gente utiliza o Modern Load, que tem vários dinheiros que caem na tua conta. E tu não precisa trabalhar na vida. E aqui é preciso indicar um livro que é irreal. Tipo, que não tem tanta probabilidade de acontecer. E eu indico Azeitona, do Bruno Miranda. E se é um livro irreal, não é uma coisa ruim, pelo menos na minha percepção. Por exemplo, eu leio muitos livros baseados em histórias reais. Leio muitos livros da ditadura, da segunda guerra. Então, várias e várias vezes, eu quero ler um livro que me tire totalmente aquela coisa que deixou o outro livro. Aquele sentimento de, meu Deus, o mundo é uma bosta. Isso aconteceu mesmo, eu odeio tudo. Então, Azeitona é uma história muito pouco provável de acontecer. Mas que é muito divertida, muito legal. Eu já falei de Azeitona aqui também, se você quiser ver. Vou deixar linkado aqui. Não sei. Oitavo item é precisar de mais satisfação. Precisa se satisfazer. Sabe quando o The Sims tá ali, tipo, no vermelho, porque ele precisa muito ir no banheiro? Ele nunca tá satisfeito. Tipo, primeiro ele quer ir no banheiro, depois ele quer comer, depois ele quer dormir. A gente fica desesperado, esquece da história só pra ficar fazendo os desejos dele. Aqui a gente precisa indicar um personagem que toma todas as decisões erradas e cagadas da vida. E bizarramente, eu também me lembrei da Rachel de A Garota no Trem. Eu tenho indicado a amiga dela lá no item anterior, falando que ela é uma amiga bosta. Tem muito a ver com esse item aqui, que precisa indicar o personagem que tomou todas as decisões erradas. A Rachel toma muitas decisões erradas, porque realmente não tem alguém pra chegar e falar assim Menina, não faz isso, tu tá fazendo merda. Essa amiga dela não faz nada. Então aqui eu indico a Rachel, porém, vale lembrar que eu gostei de A Garota no Trem. Não sei. Nono item é o Error. Uma série que começou muito boa, mas foi terminando e foi ficando uma bosta. E eu só me lembrei de Feios do Scott Westerfeld aqui. É uma série que eu comecei amando. Tipo assim, o primeiro livro eu pensei, meu Deus, amei. Aí eu fui lendo, fui lendo e simplesmente não. Não gostei. Principalmente daquele extras. Eu acho um livro totalmente nada a ver, sabe, com o resto da história do Feios. Mas eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ler hoje em dia, pra ver o que eu pensaria sobre a história. Porque eu li mais nova e a minha cabeça muda, tipo, todos os dias. Então eu acredito que lendo hoje eu teria uma percepção diferente da história toda. E talvez eu não acharia tão ruim assim o final. Não sei. Décimo e último item. Viciados em The Sims. Aqui eu preciso indicar um livro ou uma série que me deixou completamente viciado e que eu li muito rápido. E aqui eu só me lembrei de Sábado à Noite, da Babi Dewitt. Eu me lembro de ter terminado o primeiro livro em, sei lá, horas, sabe? E era um livro que eu tava indo ler sem pretensão alguma. É uma escrita simples, tem muito diálogo. Então é bem de boa pra ler. É uma história muito legal, te entretém bastante. Então eu indico aqui a trilogia Sábado à Noite, da Babi Dewitt. Não sei. E esses foram os livros indicados nessa tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve ali no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Daily Bell. E me segue lá no Snapchat também. Eu faço algumas receitas aleatórias na minha casa. Eu divulgo os vídeos também porque às vezes o YouTube não manda pra todo mundo. Não sei porquê. E eu canto. Eu canto. Não sei. Vejo vocês amanhã. Um beijão. Tchau! Tchau!